Por favor, entre! Por favor, entre! Por favor, entre! Tá de brincadeira? Acho que demos sorte. Sorte? A porta tá totalmente emperrada. Obviamente. Entretanto, apesar do defeito, você ainda poderá passar, se for paciente por mais algum tempo. Está vendo aqueles cristais? Os Ulceran chamam de fosfolito. São combustíveis. Não são o bastante para perfurar uma porta daquelas. Mas pode ser o bastante para abri-la um pouco mais. Exatamente. Só vai funcionar com um ignitor. Estou mandando os diagramas agora. Para construir, precisa de peças de máquina e o óleo de uma planta aluganube. Ela só cresce debaixo d'água, então deve ser fácil de achar no lago aqui perto. As peças são mais complicadas. Você vai precisar da bobina de faísca da bateria de um calcante. É preciso remover a bateria antes de matar a máquina ou ela se quebra. Certo. Acho que já tenho tudo o que preciso para fazer o ignitor. Agora só preciso montar essa coisa. Tem uma bancada perto da entrada da instalação. Foi lá que ficou fuçando no Hades? Fuçando? Eu diria extraindo dados valiosíssimos. Eu acho que com isso eu consigo explodir aquele fosfolito. De fato, uma combinação muito útil. Foi exatamente assim que desconectei o orbe processador do Horus. Ótimo. Eu recuaria se fosse você. Por favor, Helo. Finalmente. Agora sim. Ah, por favor. Vai em frente. Agora que eu tenho esse ignitor, posso explodir o fosfolito que eu tinha visto. Concentre-se nessa tarefa, Helo. Vou ter que dar um jeito de chegar lá. Bom. Ah, que sensação familiar. Explorar uma ruína antiga e decrépita enquanto você me espiona através do meu foco. Deixe de nostalgia e concentre-se em encontrar o backup. Explorar uma ruína antiga e decrépita enquanto você me espiona. pode ser uma boa ideia baixar a escada. Porta trancada. Tem alguma espécie de receptáculo por perto. Encontrei a bateria. Encontrei a bateria. Encontrei a bateria. Encontrei a bateria. Pode funcionar, se eu me afastar. Encontrei a bateria. 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 Quase uma santa, amar o mundo tanto assim, mas ninguém nele. Digo, você já teve um amigo sequer? Compilação concluída. Arquivo, promessa falsa, pronto para a transmissão. Pode fazer as honras, por favor? Bomba lógica ativada. Toma essa, far-si-noops. Só continua fazendo o que você faz de melhor, Travis. Eu sempre fui seu admirador, Liz. Juro pela minha mãe. E ela era religiosa. O Travis estava errado. A Elizabeth queria que a vida tivesse um futuro. Ela se importava com todos. Não sei se concordo. Os excepcionais trilham um caminho solitário, Eloy. Nós dois sabemos bem disso. E aí, eu vou fazer o que você faz de melhor. E aí, eu vou fazer o que você faz de melhor. E aí, eu vou fazer o que você faz de melhor. E aí, eu vou fazer o que você faz de melhor. E aí, eu vou fazer o que você faz de melhor. E aí, eu vou fazer o que você faz de melhor. E aí, eu vou fazer o que você faz de melhor. E aí, eu vou fazer o que você faz de melhor. E aí, eu vou fazer o que você faz de melhor. E aí, eu vou fazer o que você faz de melhor. E aí, eu vou fazer o que você faz de melhor. O que temos aqui? 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 O que tem aqui? O que temos 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 aqui? O que é? O que temos aqui? 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 O que temos aqui?